Olá, eu sou Jones, atleta e corredor de rua do canal Health Life, iniciando aqui amanhã de terça-feira. Estou me preparando para a viagem para a Maratona de Lisboa e breve teremos mais notícias. Vou tentar fazer um vídeo de melhores acontecimentos e vamos que vamos. Já estou aqui, acabei de chegar, estou aqui no aeroporto de Lisboa, aguardando o pessoal vir aqui me buscar e vida que se segue. Graças a Deus o voo foi tranquilo, um pouco cansativo, 10 horas sentado, mas é isso mesmo, não tem jeito não. Falou gente, fico com Deus. Aqui é o Jones, atleta e corredor de rua do canal Health Life. Vim aqui pegar o kit da corrida. Lá dentro lá está muito bonito, não me peço, vou pegar rápido aqui, entendeu? Lá dentro lá está muito bonito, não me peço, 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 não me peço. Pessoal, beleza? Aqui é o Gilnes, atleta e corredor de rua do canal Health Life, iniciando aqui mais um treino, essa semana foi meio conturbado por causa de viagens, mas não pode parar, o corpo ainda está sentindo ainda por causa dos custos horários, mas graças a Deus estou reagindo bem, aí hoje eu vim fazer um treino aqui, 3 quilômetros de aquecimento, com os educativos, e agora vou fazer 6 estímulos de 3 minutos, por 3 minutos mais fraco, o famoso farcleque, e depois mais um desaquecimento. Valeu galera, fica com Deus, aqui é o treino final, os treinos finais para a maratona de Lisboa, no domingo, já fui lá hoje, peguei o kit, Hoje eu vou postar algumas fotos, não deu para filmar muito, mas vale a intenção, e vamos que vamos, vamos tentar fazer, estabelecer a meta, que é terminar a maratona bem, E quem sabe vir um ARP, ou algo do tipo. Valeu galera, fica com Deus, até mais!